Bom dia, amadinhos, tudo bem? Bom, pessoal, ontem apareceu no Kawaii pra mim esse vídeo do Rodrigo Silva, tá? Aqui é só um trechinho, onde ele tá falando sobre Satanás, da Novo de Jó, e o Rodrigo Silva, ele consegue ter uma interpretação de que o diabo seria o dono da Terra, o dono de tudo. Então vamos dar uma analisada aqui juntos, tá? Com todo respeito à pessoa do Rodrigo Silva. Então se Satanás apareceu ali no céu, onde ele não deveria estar, como advogado de acusação, então quem que é o acusado? A resposta a essa pergunta vem no diálogo cabuloso entre Deus e ele. Deus pergunta assim, de onde vens? Mia e Tavô, de onde você vem? Que é uma ironia. Cadê a sua credencial? Quem te convidou pra estar aqui? Com que autoridade você está aqui? E a resposta que ele dá de rodear e passear pela Terra de perambular, um dia desse, eu estava até conversando com um amigo meu que é hebraísta, ele falou... Bom, aqui já tem uma falha no argumento do Rodrigo Silva, porque se o diabo estava na Terra e Deus pergunta pra ele, de onde vem? Ele fala de rodear a Terra, então na verdade esse diálogo se passa na Terra. Ou a não ser que o Rodrigo Silva acredite que Jó estava perante Deus lá no céu. Aí nós teríamos um problema, então se o diabo já estava na Terra, pra que Deus perguntaria pra ele, de onde vem, né? Ah, de rodear a Terra, se a Terra já seria a dele. Eu acho que esse perambular é que o diabo estava realmente à toa. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. No livro do Gênesis, você tem uma frase análoga, quando diz que Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Tanto é que algumas traduções da Bíblia trazem assim, de rodear a Terra e passear por ela. Bom, pessoal, o verbo aqui, em Jó, é o verbo chute, que realmente é passear, é ir ou passear. Mas ele não é o mesmo verbo de Gênesis. O verbo de Gênesis é caminhar, andar. Em Gênesis, é esse verbozinho aqui, ó, halak. Gênesis 3.8, tá? Que o Rodrigo Silva tá se referindo. E aqui nós temos alguns probleminhas, né? Primeiro, o livro de Jó, ele não é um livro histórico. Nem na Bíblia cristã, nem na Bíblia hebraica. Jó é só uma alegoria, pra você tentar extrair uma mensagem do livro. Então, é muito problemático, sabe, você pegar um livro que é só uma alegoria e você querer fazer uma teologia em cima disso. Acreditar que só porque o livro tá na Bíblia, o livro seja histórico ou uma história real, é meio complicado. Por exemplo, aqui no versículo 1, esse Deus já perde a onisciência dele, né? Que ele pergunta pro diabo, de onde vens? Aí o diabo responde, de rodear a Terra, passear por ela. Só que no capítulo 2, Deus pergunta de novo aqui, ó, de onde vens? Por quê? Porque isso aqui é só uma duplicata. Então, só que a gente vê que o livro é uma duplicata, ele é inspirado em contos anteriores, e se a gente for tomar isso aqui como literal, esse Deus é meio gagá, né? Além dele não ser onisciente, ele ainda faz duas vezes a mesma pergunta para o diabo, tá? Esses são os probleminhas que nós temos aqui, tá? Com relação a pegar o livro de Jó como literal. E esse passear a Terra é o mesmo que acontece aqui em Samuel, ó. Aí o Rodrigo Silva tem razão, tem um cunho até político, né? Que fala assim, ó. Assim, percorreram toda a Terra. Aqui é o mesmo terminho, ó. Rodear, percorrer o verbo chute. E ao cabo de nove meses e vinte dias, voltar a Jerusalém. Aqui também tem mais um detalhe no relato de Samuel, que ele fala toda a Terra, erétis. É a mesma palavrinha que tá aqui no livro de Jó. Isso mostra o quê? Que toda a Terra não é todo o planeta, como o Rodrigo Silva dá a entender. Como se a Terra ali fosse uma referência ao planeta Terra. Não, o diabo tava na Terra e Deus no céu. Não, ali era só o mundo conhecido. Tanto que aqui em Samuel, ele até nomeia essas cidades todas, mostrando que aqui era toda a Terra, na concepção deles, do mundo antigo. Não todo o planeta. Aqui tá o texto hebraico, tá? Que eu coloquei pra ficar mais didático, ó. Vai-Omer, Elohim, El-Ha-Satã. Maim, Hatov. E aí, Hatov, isso. Eu não vou conseguir ler todas as letrinhas, não, mas é mais ou menos isso, ó. Vai-Omer, E-Disse, Adonai, Elohim, El, é um artigo, Ha-Satã. Maim é de onde vem, né? De onde você tá vindo e assim por diante, tá? Mas as mesmas palavrinhas. A Terra aqui no texto tá aqui, ó. Deixa eu destacar pra você ver aqui, ó. É a mesma palavra que aparece ali em Samuel, tá bom? Vamos ver mais um pedacinho. Não perambular, passear por ela. Deus também passeava pelo jardim quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Imagina Deus passeando no jardim. Ah, que dia bonito. Acho que eu vou dar uma volta lá no jardim do Éden. Peraí, eu não sou nem presente? Ele não era pra estar presente em todos os lugares? Passear. Davi passeava pelo seu palácio à noite quando ele viu Betseba tomando banho. E foi lá e pegou a mulher do cara. O que significa esse passear? Não é um passear porque você vai à Disney. Significa um tipo de caminhada que você dá no seu território pra ver se tudo está bem, de acordo com a sua vontade, se não há rebelião, se não há movimento pra te tirar do poder. Então se o cara fala, a resposta dele, de rodear a Terra e passear por ela, ele está respondendo como dono do planeta Terra. Nossa. A linguagem de Jó é muito jurídica, muito técnica. E é interessante você falar sobre esse dono da Terra, porque uma passagem completamente diferente, mas aí no Novo Testamento, quando você vê Jesus conversando com o diabo, e o diabo diz que poderia dar tudo pra Jesus, Jesus não questiona a autoridade dele em poder ou não entregar tudo. e quando você fala agora que ele estava rodeando como o dono da Terra, no final das contas, você vê que existe esse arco. Exatamente. E no outro momento, Jesus também fala assim, vem aí o príncipe desse mundo e ultrapassar o mundo jaz no maligno. Bom, então já deu pra entender, né, que ele afirma aqui que o diabo é o dono da Terra. Primeiro que ele cai em contradição, né, porque ele fala que esse verbozinho aqui, chute, que é esse aqui, ó, deixa eu destacar aqui pra vocês verem. Perdão, é esse aqui. Machute. Ele fala que esse verbozinho aqui, pessoal, é o mesmo de Deus passeando pela Terra. Então, quem que é o dono da Terra? É Deus ou o diabo? Porque ele aplica o mesmo verbo pros dois. Então, se ele entende que o diabo estava passeando pela Terra e Deus também estava passeando pela Terra, por que ele acha que o diabo que seria o dono da Terra? Então, não faz muito sentido. Segundo que nós vamos ter problemas, assim, com outros versículos, como esse daqui, ó. Assim de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da Terra. Aqui, ó, Deus deu pra Ciro. E me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. E aí, como é que fica, então? Não é Deus aqui que é o dono da Terra que deu todos os reinos da Terra pra Ciro? Ah, Amadinho, mas aqui Ciro estava falando do Deus dele, né, que podia ser o diabo, que Ciro era um rei pagão. Tá, então foi o diabo que mandou construir o templo lá em Jerusalém? Aqui, ó. Não tem como, né, pessoal? A Bíblia é um livro monoteísta. Não tem isso daí. Aqui em Jeremias diz assim, A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da Terra, aqui, ó, todos, que estavam sob domínio de sua mão e todos os povos, pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades. Aqui, ó, Nabucodonosor, na época dele, ele não era dono de todos os reinos da Terra? E quem que deu o poder pra Nabucodonosor? Não foi o próprio Deus? Aqui, ó. Cadê o versículo? Assim diz o Senhor Deus, Eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aqui, ó. Quem é que deu todo esse poder pra Nabucodonosor? Não foi Deus? Daniel diz assim, ó. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, no plural, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Quem que vai dar todos os reinos aqui ao povo santo do Altíssimo? O diabo? É o diabo, então, que é o dono de todos os reinos? É o diabo que ia abençoar o povo de Israel, os santos do Altíssimo? Fora que lá também, tanto em Romanos quanto em Pedro, né? Eles falam que toda autoridade vem de Deus. Não se rebele contra o rei, governador, etc. Porque toda autoridade vem de Deus. Como que toda autoridade vem de Deus se o diabo é o dono da terra? Aí nós temos uma questão jurídica aí difícil de resolver. Aí Deus vai ter que contratar um bom advogado. Tá bom? Então, isso aqui, com todo respeito ao Rodrigo Silva, isso aqui é uma bobagem que não corresponde com a teologia bíblica, tá? Eu não vou usar palavras baixas, mas é uma incoerência ao Rodrigo Silva. A Bíblia afirma que Deus é o dono de tudo. A única referência válida que eu vi aqui no vídeo foi a do rapaz que citou a tentação de Jesus, né? Mas ali tem um outro motivo. Aquele versículo que você cita de João, como, por exemplo, o mundo jaz no maligue, no meu reino não é deste mundo, ali o mundo ali não é o planeta Terra, Rodrigo, ali é de guê em grego. Ali é só o mundo de Israel, o mundo presente, tá bom? Mas a Bíblia afirma que Deus é o dono de todo o planeta, não o diabo. Aqui, ó. Foi Deus que deu todos os reinos da Terra para a boca do nosso Senhor. Não o diabo, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal também para membros, né? Falando sobre a tentação de Jesus, explicando por que tem isso. Mas publicamente eu tenho aqui vários vídeos mostrando que a Bíblia não tem nem diabo, tá? Para começar. E eu também tenho um vídeo explicando aqui quem que é o Satã no livro de Jó, tá? Então pegar um livro que é alegórico, um livro que não é literal e tentar criar uma teologia em cima disso, com todo o respeito ao Rodrigo Silva, mas você vai estar matando o monoteísmo bíblico. Você vai estar criando um dualismo e você vai estar dando para um ser que nem sequer existe um poder que, segundo a Bíblia, é de Deus. Tá bom? Por isso que estudar teologia com um pouco mais de senso crítico e menos viés religioso é importante. Tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Quem puder dá um like aí no vídeo, que isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Paz a todos.